Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou criativo e eu estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que eu encontro no meu dia. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um ímã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. A minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de bom na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e de prosperidade. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor.